Hoje a Record me confiou uma missão muito difícil, vir comer de graça na casa de um convidado. Tô brincando, é quase isso! Hoje nós vamos aprender uma super receita com uma super cozinheira, a Divânia Luisa, que tem até um buffet aqui na cidade de Rio Verde e hoje vai nos ensinar um prato bem conhecido e bem querido por todos, vaca atolada, que cai muito bem nessa estação de inverno que estamos vivendo, né Divânia? E também nessa chegada das chuvas, né? A chuva que vem hora ou outra faz um frio repentino e uma vaca atolada cai muito bem. Sim, cai mesmo. Maravilhoso, né? O tempinho esfriou, vamos comer um caldinho, uma vaca atolada. E é um prato bem fácil de fazer, né? Leva pouco tempo, poucos ingredientes? Sim, poucos ingredientes, né? E rápido, 40 minutos mais ou menos, tá pronto. Então vamos aprender essa receita com a Divânia, que já é cozinheira há muito tempo. Quantos anos já na cozinha? Uns 25 anos, há 30 já. Tem estrada e com certeza a gente vai aprender uma deliciosa receita de vaca atolada com a Divânia e a Luísa. Vamos então, primeiro, aos ingredientes para esse nosso prato. Para fazer nossa vaca atolada de hoje, né? Vamos usar pouquíssimos ingredientes, né? E fácil de encontrar em qualquer mercado. Temos aqui um quilo, mais ou menos um quilo de costela bovina magra, um quilo e meio de mandioca cortada em cubos menores, né? Eu gosto de usar o tomatinho, né? Fala cereja. Ele é mais ou menos 300 gramas, que eu gosto de usar, que é o meu gosto, para dar cor, dar sabor. Aqui temos também uma cabeça de cebola, bem batidinha com uma pimenta de cheiro, que eu gosto de usar. Mais ou menos 100 gramas de alho, maçadinho. 100 gramas de sal. Uns 100 gramas de pimenta calabresa. Mais ou menos uns 100 gramas também de tempero aqui, colorau, páprica. Porque goiano gosta de tempero, né? 100 gramas de pimentinha do reino. E no final, nosso querido cheiro verde. Vamos começar nosso prato, nossa vaca tolada. Primeiramente, a gente coloca a costela. Você viu aqui, Matheus, que eu não coloco manteiga, né? Nem óleo, porque a carne já tem gordura, entendeu? Lembrando que a carne já está um pouco temperada, né? Já passei um salzinho nela, um alho, para ela pegar um saborzinho. Vamos deixar ela aqui fritando um pouco, para ela pegar uma cor e um sabor. Quando ela está afogando, né? Estamos dando uma refogada aqui na costela. Agora a gente já vem colocando os ingredientes. Então eu coloco a cebola, né? Batidinha. Com a pimentinha de cheiro. Agora que a gente está refogando ela. Foi o segundo ingrediente. Então o primeiro foi a costela, né? Segundo a cebolinha, com a pimenta de cheiro. Agora aqui, ó. 100 gramas de pimenta do reino. Nossos 100 gramas de páprica coloral, para dar uma cor na nossa vaca tolada. Aí mexe mais um pouquinho. Vamos deixar aqui refogando. Agora vamos vir com os tomatinhos, né? As 300 gramas que eu falei para vocês. Eles inteiros mesmo, que aqui eles vão cozinhar, vão dar um sabor e uma cor na nossa vaca tolada. E agora o restante dos nossos ingredientes. Aí eu refoguei, bem refogadinho, né? Está refogado. Eu vou colocar a pressão. Essa costela vai ficar aqui mais ou menos 20 minutos. Depois voltaremos para a finalização. Já estamos na metade do nosso prato. Daqui a pouco vai faltar só acrescentar a mandioca, né? Eu só estava me contando que já são de 25 a 30 anos trabalhando com cozinha. Isso, 25 a 30 anos já dentro de cozinha. Eu trabalhei uns 15 anos dentro de cozinha industriais, né? Que são muita comida mesmo, todos os dias. Fui chefe de cozinha de restaurante muitos anos. Fui cozinheira de um buffet de Rio Verde também, mais ou menos 5 a 6 anos, né? E já tem 10 anos que estamos aí na estrada com buffet. E esse prato de vaca tolada, ele é muito pedido nos eventos também? Sim, muito. Na época de friozinho, os eventos que tem cerveja, né? O pessoal gosta muito do final da festa. Ter um caldo, uma vaca tolada. E o vaca tolada, 90% é pedido, esse prato. Nos eventos, sim. Ou seja, já tem muita experiência fazendo a vaca tolada. E com certeza, essa que já está quase pronta, vai estar uma delícia. Daqui a pouquinho, a gente volta então com a finalização da nossa vaca tolada. Agora a nossa costela já cozinhou um pouco, né? Aí eu vou dar uma mexida nela aqui pra você ver. Olha como que ela tá bonita, ó. A cor dela, ó. Tá vendo? Já cozinhou um pouco. Tá bem macia a nossa costela. Aí já estamos na finalização, né? Vou colocar agora um pouco da nossa mandioca. Que já está cortada, lavada, né? Pra nós finalizar nosso prato. Eu estou fazendo hoje na pressão pra não estar mais rápido. E essa metade vai ficar aqui, James, crua. Esse aqui é o nosso pulo do gato. O segredo. Eu vou dar uma refogada nela aqui, ver como está o tempero, né? Eu já estou com uma água quente. Vamos colocar um pouquinho dessa água quente. Pra gente finalizar o concimento da nossa vaca tolada, né? Aí vamos voltar pra pressão, né? Vamos deixar aqui mais uns 15 a 20 minutos. Aí voltamos com o pulo do gato. Agora, James, vamos bater essa mandioca que eu deixei reservada, né? Que eu falei pra você, que é o pulo do gato aqui, né? O meu segredo é dar uma encorpada na nossa vaca tolada. Pra não ficar aquele caldo ralo, ficar aquele caldo grosso, né? Como o nosso processo aqui é um pouco rápido, né? Então aqui tem mais ou menos dois copos de água. E mais ou menos meio quilo de mandioca crua, cortada em cubos, né? Pequenos. E eu vou bater no liquidificador pra gente finalizar a nossa vaca tolada. Aí você tampa. Agora vamos bater, né? Esse aqui, ó, é pra gente finalizar. A hora que ela estiver pronta aqui, ó, estiver cozida, nós vamos finalizar com a mandioca batida. Agora vai ser a finalização que eu te falei, meu segredo, meu pulo no gato. Essa mandioca aqui, James, é pra dar um corpado, pra ficar aquele caldo grosso, caldo gostoso. Pra não ficar ralo. Aí ela vai ficar aqui no fogo baixo, mais uns 10 minutos, pra ela cozinhar essa mandioca que a gente bateu. Agora a gente deixa aqui mais uns 10 minutinhos, né? Pra ela cozinhar essa mandioca. Se você ver que tá engrossando muito, você põe mais um pouquinho de água quente. Mexe mais um pouquinho, né? E deixa ela ferver aqui, cozinhar bastante essa mandioca. Já se passaram os 10 minutos, ó. Já finalizamos nossa vaca tolada. Aí eu te falei que ia encorpar bastante. Olha que cor linda que ficou nossa vaca tolada. Uma textura ótima, nosso caldo, ó. Bem encorpado. Agora vamos saborear. Depois de quase 50 minutos de preparação, nossa receita está finalizada. Aqui está, então, a nossa vaca tolada. O nosso prato feito de hoje. E pela cara, Edivânia, está no ponto. Deu tudo certo? Deu sim, graças a Deus. Está muito gostoso, muito saboroso. Uma textura maravilhosa. Agora, então, já que está tudo pronto, vamos para aquele momento mais difícil da reportagem. Um momento difícil para o repórter, Edivânia. Que é o momento de comer de graça na casa do convidado. Vamos, então, experimentar a nossa vaca tolada. Está servido? Eu vou te servir. Será um prazer. Eu que agradeço. Vamos lá, então, ver a nossa vaca tolada. Você vai experimentar agora esse prato tipo goiânia, né? Maravilhoso, vaca tolada. Está um ventinho frio hoje, né? Está maravilhoso. Olha que delícia que está visualmente esse nosso prato. Esperar, Edivânia, colocar o dela para juntos nós experimentarmos a nossa vaca tolada. Vamos lá, então? Vamos lá, então? Vamos descobrir agora a hora da verdade se o nosso prato ficou realmente no ponto. Como eu gosto de uma pimenta, né? Uma boa goiana que eu sou, vou comer uma pimentinha. Você aceita? Sim. Vamos lá, então, pessoal. Muito gostoso. Bem saborosa a nossa vaca tolada. E percebi que a carne bem macia desmanchando. Desmanchando. Você viu a textura? Super aprovada, então, o nosso prato feito de hoje, a nossa vaca atolada. E uma super dica para você para o almoço de final de semana. Reúne a família, reúne os amigos. E aqui está, então, a nossa vaca atolada com a nossa chefe, Edivânia Luíza. Super aprovada a nossa vaca atolada no nosso prato feito de hoje. Muito obrigado, James. Foi um prazer receber você aqui em casa hoje, toda a equipe da Record. Um abraço para todos vocês e um ótimo final de semana. Música